11 horas e 48 minutos, muito obrigada pela audiência, você que está ligado com a gente pelo Facebook, que está mandando mensagem pelo WhatsApp, ligado com a gente aqui ao vivo pela TV em Tempo. Quem vem agora aqui na tela dando uma dica para você é o Emerson Santos. Vai, Emerson! Isso mesmo, Márcio! Eu tenho um recadinho muito bacana para você, nosso telespectador. Você está pronto para dar uma virada na sua TV? É para mudar a maneira de assistir TV mesmo. Vai ter filmes, esportes, desenhos, séries, quando e pelo tempo que você quiser. Eu estou falando, minha gente, do Sky pré-pago, a TV que você recarrega, assim você compra o equipamento e ele é seu para sempre. Depois é só instalar e recarregar com os pacotes da programação Sky, que mais combina com a sua família. Tudo isso sem mensalidade. Isso mesmo, tem pacotes até com 2 anos de programação HD e mais de 100 canais, incluindo os canais abertos digitais. É muita diversão com qualidade, som e imagem. Tudo com recargas a partir de R$ 18,90. Isso mesmo, R$ 18,90. Tem como ser melhor? Tem sim! Se você comprar agora mesmo o equipamento, ainda leva garantia estendida. A Sky pré-pago chegou para mudar a sua vida. Liga agora mesmo! 9-9272-5434. 9-9272-5434. Compre o seu Sky pré-pago e recarregue. E viva muitas emoções! Márcia! Obrigada, Emerson. Agora a gente volta ao vivo com a Bárbara Mitoso, que nesse momento está lá na sede do governo. E ela que vem acompanhando desde a ponte sobre o Rio Negro mais uma manifestação dos professores. Bárbara Mitoso, traz as últimas informações para a gente, Bárbara. Márcia, nós já estamos aqui na frente da sede do governo, onde cerca de 4 mil professores estão reunidos, inclusive, nesse momento está tendo uma apresentação artística, para poder fazer esse protesto de forma artística. Também, aqui duas professoras estão caracterizadas para informar toda a indignação com relação à educação. Essa apresentação é em alusão ao respeito com os profissionais da educação, inclusive, viu, Márcia? São aqui na frente da sede do governo, inclusive, lá dentro da sede já tem uma comissão, tanto da Espron como do Citean, para tentar falar com o secretário de Estado da Fazenda. E também, eles estão tentando aí uma reunião diretamente com o governador Wilson Lima. Nós estamos aqui no aguardo para ter mais informações, Márcia, e você vê aí, nesse momento, essa apresentação artística das professoras e todos os outros professores aqui apoiando. Não tem só professores, também tem outras categorias aqui que estão apoiando, estão aderindo aí a essa greve. Vamos lá, olha, a gente está vendo uma dramatização dessas professoras para tentar explicar para todo mundo o sentimento dos professores nesse momento em que a paralisação já dura uma semana. A paralisação não é geral, tem professores que estão sim indo dar aula, 70% só dos professores que paralisaram, 30% ainda segue com as aulas normalmente, mas a gente já está vendo aí essa falta de diálogo, ou melhor, essa falta de conversa e chegasse a um consenso que está atrapalhando pelo menos 70% das aulas. A gente vê a dramatização dessas duas professoras para tentar explicar a situação que hoje eles estão enfrentando devido ao pleito. Eles que estão requerendo 15% de atualização e o governo só pode dar 3,93%. São 11 horas e 52 minutos, vamos ver como é que está o trânsito lá pela Avenida Brasil, você que está saindo agora de casa, que precisa passar pela Zona Oeste, que precisa passar ali pela Avenida Brasil, no sentido onde está acontecendo a paralisação, que eles estão bem em frente à sede do governo. Vamos dar uma olhada para ver como é que está a movimentação por lá. A gente vê ali um trecho vermelho, que é justamente o trecho onde os professores nesse momento fazem a manifestação, em frente à sede do governo e a gente acompanha esse local aqui bem retido, com uma retenção muito forte. Os carros estão transitando a 7 km por hora. Vamos dar uma olhada geral ali nas outras ruas adjacentes e antes ali da paralisação. Nós não verificamos nenhuma retenção, o trânsito está fluindo. Tem uma pequena retenção ali à direita, ali da Rua da Paz, olha, em direção ali à Rua Latino. Acabou de finalizar a retenção ali, aqui na Rua da Paz, uma pequena retenção também com 7 km de velocidade, os veículos. A gente está vendo que a Avenida Brasil diminuiu mais ainda o trânsito e a gente dá uma verificada aqui um pouco para a lateral, aqui onde a gente vê a Dijama Batista, a Constantino Nery, com o trecho que está sob manutenção, o trecho que está sob trabalho ali da Prefeitura. Aquele trecho que vem aqui da Constantino Nery está bem retido, Dijama Batista muito congestionado, toda a extensão da Dijama Batista praticamente, esse trecho paralelo à obra da Constantino Nery, a gente verifica que está com o trecho. Os outros pontos da cidade estão tranquilos, apesar desse horário que a gente está vendo agora. Nesse momento são 11 horas e 52 minutos. Tem um outro trecho aqui retido na Avenida Tarumã, ali já para a zona central da cidade, zona centro-sul da cidade. Voltando aqui rapidamente para a Avenida Brasil, a gente acompanha ainda o trecho um pouco retido. Na realidade ele acabou de aparecer ali, trecho de 6 km. E a gente vê no local, tanto viaturas da Polícia Militar quanto da Força Tática para poder tentar controlar a situação. Agora a gente acaba de ver que o outro lado da Avenida Brasil também ficou com o trânsito um pouco complicado. Os dois sentidos, centro-bairro, bairro-centro da Avenida Brasil estão com o trânsito mais lento. No outro lado de 26 km, ali 6 km que é onde os professores estão fazendo a manifestação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações ao vivo lá da Avenida Brasil, em frente à sede do governo do Estado, com a Bárbara Mitoso, para a gente acompanhar também como é que está o trânsito, você que está saindo de casa agora. 11h55 tem denúncia de comunidade. Os moradores da quarta etapa do Jorge Teixeira pedem socorro às autoridades. É que as ruas de lá estão completamente esquecidas. Não tem asfalto, não tem limpeza pública, estão reclamando de falta de segurança. Quem foi lá conferir e traz os detalhes é Vanderlei Modesto. Ao som das águas desse enorme bueira a céu aberto, e perto dessa lixeira insuportável, na companhia desse cachorro, pode jogar, meu filho, jogar o lixo, pode jogar. Nós estamos aqui na Rua 3, esse aqui é o Beco 3. Jorge Teixeira, qual é a etapa, Vinícius? Qual é a etapa aqui? Quarta etapa. Quarta etapa. Aonde, aqui no final da rua, tem essa lixeira a céu aberto, tem lama, lixo e mato para todo lado. E os vizinhos aqui? Eu vou começar a incomodar vizinho aqui para saber como é que é morar aqui nessas casas em época de chuva. Alô, vizinho? Oi. Opa, tudo bem? Como é seu nome? Tudo, Michele. Michele de quê? Michele dos Santos. Muito prazer, Vanderlei Modesto, programa agora. Michele, como é que é morar aqui na Rua 3, aqui no Beco 3, tendo em vista que parece que alaga tudo, né? Alaga. Alaga tudo, infelizmente. Olha como a gente está vivendo aqui nas nossas condições, né? Na rua aqui, ó. Alaga tudo, alaga dentro da minha casa. Olha a situação aqui, ó. Aqui nós que não tem horário para o carro levar nesse lixo aqui, o cachorro faz imundir esse gato. E a situação é essa aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Tem asfalto? Não tem asfalto. Quando chove, alaga a casa, já alagou minha casa, já perdi sofá, perdi cama. Eu estou aqui para fazer essa matéria, senhora. A lixeira na frente da sua casa, não tem asfalto, não tem. Como é que está a segurança por aqui? Péssima. Está desse jeito aí, que o lixeiro vem buscar, mas aí as pessoas não têm consciência no horário, né? Aí fica essa bagunça aí, que eles jogam a lixa em qualquer horário que for. Aí a gente fica sujeito a estar com as portas fechadas, porque a podreta é horrível aí. Não era cachorro podre? Já, já tiramos cachorro, inclusive ela já também tirou o cachorro de lá, porque ele joga tudo enquanto tudo, animal, eles mortos, até vivo. Ela atirou lá de dentro. Meu Deus, é mesmo? Que o pessoal vai jogando, não quer nem saber se vai incomodar. Logo o vento é assim. Aí a gente tem que estar com as portas fechadas por causa disso, dessa lixeira. Ela está simples, agora você ainda não vê quando está todo até transbordando. A gente vai encerrando essa reportagem, mostrando a situação dos moradores aqui da Rua 3, Beco 3, aqui do final da rua, Tobar Jorge Teixeira, quarta etapa, onde existe, falei, uma lixeira viciada, que não tem hora, não tem dia, não tem tempo, para jogar o lixo. E aí, fede para a dedéu. As imagens são de Vinícius Modesto, da reportagem de Wanderlei Modesto, do Homem do Sapato Azul, para o programa agora. 11 horas e 57 minutos, mais uma vez a gente vê aí uma denúncia da comunidade e reclamando de tudo. Estão reclamando de tudo, estão reclamando da falta de segurança e a falta de segurança é uma consequência da falta de infraestrutura. Se está uma rua lá toda quebrada, sem iluminação pública, com lixo jogado na rua, fica muito mais fácil para as pessoas que estão no lado negro, que estão lá no tráfico de drogas, estão cometendo assaltos, chegarem e encostarem naquela rua. Não tem policiamento. Policiamento não dá conta, gente. Isso é política pública social. Tem que ver educação antes, como é que se faz para poder reinserir essas pessoas, tentar corrigir a vida dessas pessoas. E aí segue a denúncia da comunidade, mais uma vez, que a gente recebe pelo nosso WhatsApp, pelos nossos telefones. São 11 horas e 58 minutos. Semif respondeu alguma coisa, diretor? Secretaria Municipal de Infraestrutura, a gente recebeu a resposta ali da Semusp, com relação ao recolhimento do lixo. Estamos aguardando até o fim do programa, para ver se a gente recebe a resposta da Secretaria Municipal de Infraestrutura e também da Semusp, Secretaria Municipal de Limpeza Pública. Olha, agora, essa nota aqui eu posso dar agora, né, diretor? Olha, a gente estava trazendo para você, a gente está trazendo para você, daqui a pouco a gente traz outras informações, para você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, ao vivo, no sentido bairro-centro, onde a gente vê o trânsito congestionado, o trânsito difícil e a Bárbara Mitoso acompanhando por causa de mais uma manifestação dos professores que começou nas primeiras horas da manhã de hoje, lá na ponte sobre o Rio Negro. Vamos conversar sobre a oportunidade de educação? Tudo bom? Tudo bem? Estela Cirino está aqui com a gente hoje, diretora-geral da Escola do Serviço Público Municipal, onde vagas de cursos de pós-graduação serão oferecidas. São pelo menos 10 mil vagas, é isso, Estela? Um bom dia para você, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Bom dia, Márcia, obrigada pela oportunidade de divulgarmos mais uma ação, uma política de uma agenda positiva da Prefeitura Municipal de Manaus, em parceria com a ESP e a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, na pessoa do nosso secretário, Lucas Bandeira. Quais são, em quais assuntos que essas vagas estão, em quais áreas de educação que essas vagas estão disponíveis? Tem para administração, tem para assistência social, professores, quais são as vagas? Nessa edição do programa Bolsa Pós-Graduação, nós estamos oferecendo mais de 10 mil vagas, em 144 cursos distintos, está certo? Nós temos 10 faculdades do setor privado, é uma parceria público-privada, nós estamos ofertando mais de 10 mil vagas, está certo? Em 144 cursos, em 10 faculdades privadas que compõem a parceria público-privada. E a gente vê bolsas ali de 50%, 75% e 100%. Quais são os critérios para a concessão da Bolsa? Essas Bolsas, elas são destinadas ao cidadão, eminentemente, residente em Manaus, está certo? Que tenha um diploma de graduação, que não tenha nenhum diploma de pós-graduação, seja lato senso ou estreito senso. E a renda familiar per capita, ela não pode ultrapassar 3 salários mínimos e meios. Gostaria só de fazer uma ressalva aqui, em relação ao processo do ano passado, houve uma alteração na lei. A ESP, juntamente com a CEMAD, apresentou na Câmara Municipal de Manaus uma alteração na lei. Até o ano passado, o cidadão que poderia participar do programa, ele só poderia ter 2 salários mínimos e meios. A partir dessa edição, houve essa alteração na lei, a Câmara aprovou. E aí, o cidadão com a renda familiar per capita, não superior a 3 salários mínimos e meios. A renda familiar per capita, só para explicar para quem está em casa, é a renda da família toda. É, por pessoa não pode passar de 3 salários mínimos e meios. Ah, por pessoa. Então, de repente, vamos dizer que a família, sejam 4 pessoas, cada um ganha R$ 1.000,00. Aí, essa pessoa está dentro dos critérios para poder receber essa bota. Porque eu já ia dizer, gente, R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 900, R$ 1.900, o salário mínimo, seria muito pouco para a família toda ainda ter que custear, se fosse um pouquinho mais de 3 salários, né? É, está certo. Começa hoje as inscrições. O que a pessoa tem que fazer? Começaram hoje, 9 horas da manhã. Essa inscrição só poderá ser feita pelo site portalesp.manaus.om.br. Que está aparecendo na tela para você que está aí acompanhando o programa. Está certo. A inscrição só poderá ser feita pela internet. O importante é que nós temos o período de entrega de documentação, que consta todas essas datas no edital, quando o candidato fizer a inscrição. O importante é que as informações prestadas, elas deverão ser fidedignas, porque elas serão comprovadas com a documentação. Olha, só para você ficar aí, a gente está com o site agora ali, online. A Acheiê, a Vena, buscou ali o local onde você precisa se inscrever e esse aqui é que é o... O diretor falou uma palavra bonita, ele falou interface, né? Mas é a página onde você vai pesquisar para você poder se cadastrar. Você coloca o seu CPF, faz o seu cadastramento no site, né? Exatamente. Junta as informações que você deseja, escolhe lá a área que você quer atuar, a área que você quer cursar, qual é o curso de pós-graduação que você quer. Lembrando que quaisquer informações fraudulentas é preciso fazer essa ressalva. Não só que, claro, a diretora que está aqui dizendo que vai conferir os dados, conferir a documentação. Se você tiver a intenção de fraude para poder conseguir qualquer tipo de benefício nos cursos de pós-graduação, constitui crime. Então, ninguém vai sair de estudante, de profissional, para virar uma pessoa que comete irregularidades e ilegalidades, tá bom? Então, vai até quando as instruções estão? Até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de maio, agora. É importante que as pessoas não percam esse prazo, porque não haverá prorrogação. É uma demanda muito grande de candidatos mesmo inscritos. E aí nós honramos o prazo exatamente para assegurar essa demanda reprimida. Considerando que as instituições, as universidades públicas, não tem um número significativo para atender essa demanda desses candidatos que não têm condições de ingressar na instituição pública, a Prefeitura de Manaus, ela entra com essa, já com a política de programas públicos, dentro da sua política de atendimento, a esse segmento da sociedade. De elevar a escolaridade e, dessa forma, proporcionar mão de obra qualificada para atender o cidadão manauara. Daí a importância de atender cidadãos eminentemente residentes em Manaus. Tem que ser morador daqui. Não pode morar na região metropolitana e vir para cá para se matricular no curso, porque não é direcionado para a região metropolitana. Exatamente. Nós temos uma gerência de controle e fiscalização desenvolvido dentro da escola, que é para acompanhar mesmo esses dados que são informados e acompanhar mesmo esses alunos bolsistas a partir do momento que eles ingressam. Sem falar da parceria que nós temos com o Ministério Público Estadual. Após as inscrições, depois nós encaminhamos para o Ministério Público uma planilha, constando o nome de todos os candidatos que foram selecionados, para que seja feito o acompanhamento. Isso visa a transparência mesmo do programa e a credibilidade da Prefeitura Municipal de Manaus dentro dos seus programas socioeducacionais. Então não tem para onde correr agora. Você só não estuda se você realmente não quiser. Nada de perder vaga, perder ali o dia da inscrição, porque isso também denota que tipo de profissional que você está indo para o mercado. O profissional não pode perder prazo. 12 horas e 5 minutos. Muito obrigada, Estela, que veio hoje conversar conosco, viu? Muito obrigada. Obrigada a você mais uma vez. Márcia, obrigada, TV em Tempo, de nos dar essa oportunidade de divulgarmos mais uma ação na Prefeitura Municipal de Manaus, através da ESP-SEMAD, na pessoa do nosso secretário, Lucas Bandeira. Tá bom. 12 horas e 5 minutos. Você que está acompanhando aqui o programa agora, Emerson Santos, traz o Minuto Oferta. Que oportunidade maravilhosa essa, hein, Márcia? Maravilha, né? Uma oportunidade única para você, telespectador, que estava conferindo essa entrevista aí, é claro, no programa da comunidade. Agora deixa eu te falar aqui que eu estou no Tupi Supermercado. Alegria e economia do seu dia a dia. Isso mesmo. Olha, essas promoções que eu vou te falar, estavam nesse final de semana, mas pensando em você, no seu melhor, na sua economia, a direção aqui do Tupi Supermercado colocou à sua disposição, continua a mega promoção. Olha aí que você vai encontrar hoje. O óleo de soja Concórdia, R$ 3,49. Tem mais açúcar Itamaraty, R$ 1,89. Arroz, panela cheia, R$ 2,19. O café que mimo, R$ 3,99. Guaraná Baré, 2 litros, R$ 3,19. E o refresco mais sabores, R$ 0,29. R$ 0,29. Isso que você ouviu. Para você, é claro, aproveitar e economizar. E a cerveja está R$ 1,79 e o sabão R$ 3,49. A água sanitária, R$ 1,99. Gente, que preço é esse, hein? Vocês enlouqueceram, foi? Preço baixo é aqui mesmo. Olha, não paga de doida não, viu? Comprando caro por aí. O menor preço, a facilidade é aqui, ó. Tupi Supermercado. Onde fica o Tupi Supermercado? Na entrada do Fuchico, quase em frente à feira do Mutirão. É por isso que está todo mundo aqui aproveitando, comprando e economizando. Prepara uns pacotes desse aqui para mim, viu? Olha, a rosquinha. Olha aí, ó. Promoção R$ 2,99. Bacana, maravilha. Vem para cá você também, que tem aqui, ó, gente. Olha esse setor aqui, ó. Vocês sabem que eu gosto de comida, né? E olha aí, ó. Tortas, bolos que você encontra aqui na nossa padaria. Isso mesmo. Vem para cá você também. Entrada do Fuchico. O melhor lugar para você comprar e economizar. Volto contigo, Márcia. O que eu vou fazer é compras. É contigo. Vê se tu traz alguma coisa para mim, Emerson. São 12 horas e 7 minutos. Emerson trouxe mais uma dica de minuto-oferta. E a gente vai trazer informações para você que tem do outro lado sobre o posicionamento do governo do estado com relação à paralisação parcial, a manifestação de hoje dos peritos e a paralisação dos professores. Você está conferindo imagens ao vivo, nesse momento, ali da sede do governo, no sentido bairro centro, onde os professores fazem mais uma manifestação, saíram de lá da ponte sobre o Rio Negro e estão agora aguardando serem recebidos pelo governo. Nos últimos dias, o governo definiu propostas de reposição da data base de 2019, estipulando a ordem de 3,9% para servidores da SEDUC, da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também os delegados da Polícia Civil. E o compromisso do governo é cumprir com a data base, tá? Então, você que está aí do outro lado acompanhando, o governo se mantém aberto ao diálogo, trazendo informações de que ele está propondo os 3,93% e ele está solicitando, informando que ele não pode conceder um valor maior do que esse por causa da lei de responsabilidade fiscal. Inclusive, também fez referência aqui à categoria de peritos que tiveram suas demandas acolhidas pela Casa Civil do Estado do Amazonas e estão em análise pelo governo. Então, você que está aí do outro lado acompanhando aqui mais essa edição do nosso Agora, a gente está com imagens ao vivo aqui no fundo da paralisação dos professores, que nesse momento estão, todos os professores estão lá em frente à sede do governo do Estado, 70% da categoria está paralisada, os outros 30% seguem dando aulas para os alunos da rede estadual de ensino, ou seja, não é 100% a paralisação, 70% só, mas esses 70% já fazem um estrago e tanto não fazem. Não, você que tem do outro lado com os filhos em casa já faz um estrago danado. E estão aguardando serem recebidos pelo governador Wilson Lima e pelo secretário da pasta, secretário estadual de educação, Luiz Castro. E você que está saindo de casa, vai precisar acessar a Avenida Brasil no sentido centro-bairro, já pense num desvio, viu? Pense num desvio porque a rua está interditada. Já vimos ali no Waze uma grande retenção de veículos, você acompanha imagens ao vivo do local onde está a interdição, bem em frente à sede do governo, inclusive tem dois trios elétricos ali, avolumando mais ainda essa interdição. Muitas pessoas, pessoas essas que já vieram lá da ponte sobre o Rio Negro, já estavam fazendo manifestação lá. Então, vamos imaginar logo aí um desvio por dentro ali da Compensa, por dentro da Glória, por dentro ali dos bairros da zona oeste da cidade, porque a Avenida Brasil não está trafegando. Esse trecho em frente à sede do governo está interditado pela manifestação dos professores da rede pública de ensino, rede estadual de ensino, que pleiteiam 15% de reajuste salarial e o governo quer dar 3,93% e diz que não pode dar mais por causa da lei de responsabilidade fiscal. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas está investigando o descarte irregular de produtos industrializados e hospitalares em um lixão clandestino na zona leste de Manaus. Nossa equipe esteve no local e conversou com os moradores. Na semana passada nós fizemos essa primeira denúncia e a nossa equipe voltou lá para saber como é que estão andando ali as providências e infelizmente as denúncias perduram. São 12 horas e 11 minutos, vamos ver. A placa diz não jogue lixo, mas por ironia, por trás dela, a quantidade chama a atenção. Esta moradora diz que os vizinhos sempre encontram materiais cirúrgicos pelo caminho, como luvas e até seringas. Por enquanto o que nós já percebemos é mais hospitalar, que vem sonda, vem aquelas agulhas que muitas das vezes já caiu no ramal. Este outro morador disse que o aterro sanitário clandestino já existe há três anos e que os materiais são depositados durante a madrugada. Botaram até uma cerca ali para o pessoal não se aproximar, mas aí eles deixam uma entrada lá em cima, que só ele tem uma corrente lá. Aí toda de madrugada eles botam lixo aí nesse buraco. Esta aqui é a entrada da comunidade Coliseu, que fica no Distrito 2, na zona leste da cidade de Manaus. E esse lixo clandestino, esse aterro clandestino, ele fica logo aqui na entrada da comunidade. E alguns moradores, eles moram aqui do outro lado. Principalmente para quem mora aqui, a situação é bem complicada, porque o mau cheiro aqui é muito forte. Este senhor já levou o filho várias vezes durante a noite ao pronto-socorro. A criança está com problemas respiratórios. Não sou o cheiro daqui do lixão, mas daí de dentro também que tem um cheiro, esse tipo de hospital, incomoda muito, entendeu? Até meu filho adoeceu, eu ia levar ele para o pronto-socorro. Do alto é possível ver a quantidade de resíduos que são depositados no terreno. O dono é este senhor, identificado como Manuel Orlandino. Ele se defende. Eu tenho uma área lá atrás que eu aluguei para um camarada trabalhar com reciclagem. E quando ele saiu daí, ele deixou um monte de saco, o túnel. E eu aluguei, fez o que eu estava no carro, parei para ele vir alivar para mim. Aí não tem que ir, não tem que ir, porque eu sou humilde, olha, a minha casa não está vindo aí, nem terminar o que está. A versão não é confirmada pela mãe dele. Ela diz que várias empresas depositam resíduos no local por ser mais perto. São resíduos que deveriam ser levados ao aterro sanitário, na estrada AM-010. Segundo a família, eles recebem dinheiro para receber o lixo no terreno. Me diga uma coisa, esse lixo, ele vem de onde? Quem que vem trazer esse lixo para cá? É das fábricas. São fábricas que trazem, né? É, fábrica que trazem, não vão jogá-la para o lixeiro, porque é longe e está muito caro para lá e jogam aí. Acabam jogando aqui, né? É. Mas aí o seu filho recebe alguma verba, algum dinheiro para ter esse lixo aqui? Eles pagam ele? Eles pagam para jogar. Eles pagam, né? É. Entendi. A senhora afirma que esta outra parte do terreno foi alugada para uma empresa que também deposita resíduos no local. E a área que eles colocam o lixo é só essa parte aqui? Mais para lá tem também ou só aqui? Tem para lá também, está alugada para um senhor. Entendi. O dono do terreno trabalha como vigia. O crime foi identificado em uma área verde que fica numa invasão conhecida como Coliseu, no bairro João Paulo. E segundo a polícia, as denúncias foram anônimas e diziam que havia uma movimentação de máquinas e caminhões durante o período da noite. A polícia do batalhão ambiental esteve no local. Além do funcionamento clandestino do local, a falta de licença, a gente também controla a poluição. Poluição do solo, de APP, que é a nossa área de preservação permanente, no caso de uma encosta de 45 graus, a gente sabe que é uma área protegida. Fora a questão que existe lá atrás dessa encosta, uma mata plenamente preservada. Ele ainda contou que quando os policiais chegaram, havia uma retroescavadeira no local. Uma pessoa foi levada à delegacia e prestou esclarecimentos. Apresentamos, exibimos o maquinário na delegacia, porém o mesmo foi arrolado como testemunho, por ele ter resolvido colaborar e provavelmente o delegado vai chegar nos culpados. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas já tem conhecimento do caso e agora vai começar o trabalho de investigação para saber de onde veio o lixo hospitalar. É um crime gravíssimo que pode afetar a saúde pública, como também é toda a biota que está envolvida no local onde tem destinação final. Então, esses criminosos estão passíveis de responder criminalmente na delegacia de meio ambiente, como também tem multas de valores pecuniários, multas elevadas, elas são poucas. Como também é embargo e interdição da área e apreensão do material utilizado na destinação do resíduo. As investigações devem avançar na próxima semana. Sabe o que me chama mais atenção nesse caso? Nós estamos falando de empresários, pessoas que têm conhecimento do grave erro ambiental, do grave crime ambiental que estão cometendo. A situação é tão grave, tão mais grave ainda, que funcionários das empresas que estão fazendo esse descarte irregular e estão cometendo esse crime ambiental, ex-funcionários dessas empresas estão dispostos a falar. Tamanho absurdo que a gente está vendo aqui. Quando a gente fala de crime ambiental, a gente fala de contaminação do solo, a gente fala de lixo hospitalar e contaminação que vai trazer prejuízo à saúde das crianças, prejuízo à saúde dos adultos que moram ali naquelas redondezas. Sabe o que é pior? Os empresários, os donos das empresas, das indústrias que estão descartando o lixo de forma ilegal aí nesse terreno baldio, jogam barro em cima para esconder o crime que eles estão cometendo. Esse lixo vai sendo absorvido pela terra e pode chegar até os lençóis freáticos. Eu estou mentindo, direção? Eu estou contando uma mentira aqui? E claro que não, vai contaminando o solo, vai trazendo prejuízo às pessoas que estão ali ao redor desse terreno baldio. O que é isso? Nós estamos falando de empresários que querem lucrar a qualquer custo, lucrar as custas da saúde pública. Lucrar a base da saúde pública, em detrimento da saúde pública. Olha ali a foto. Quem é que está pagando essa retroescavadeira? Quem foi que botou essa retroescavadeira ali para esconder o lixo? Para esconder o lixo embaixo do tapete? O lixo está sendo escondido embaixo do tapete. E o homem que estava lá na retroescavadeira fazendo o trabalho foi detido no batalhão ambiental e vai responder o processo, vai ter que prestar esclarecimentos na delegacia do meio ambiente. Que isso? Você que está aí do outro lado, está vendo só que absurdo que a gente está acompanhando aqui? A denúncia do agora, a denúncia da TV em Tempo, de hoje que a gente está denunciando esse pessoal que fica jogando lixo de qualquer jeito em terreno baldio. Nós estamos falando de lixo de alta contaminação, lixo hospitalar, com proliferação de bactérias, bactérias que podem levar à morte, contaminação do solo, contaminação das crianças. Teve gente que disse que tinha agulha no córrego, tem um córrego nas proximidades aqui desse terreno. Tinha agulha, agulha, agulha usada de hospital no córrego para ferir as pessoas, ferir as crianças. 6h15 da noite tem jornal em tempo e tem denúncia desse caso aqui, desse lixo todo jogado aqui nesse terreno baldio. E tem, sabe o que é pior? Viu falando da agulha agora? Denúncia de gente jogando lixo, jogando dejetos nos córregos, nos igarapés, no rio. Gente, é um absurdo. O IPAAM vai ter trabalho e eu quero ver o IPAAM e identificar quem são essas pessoas. Fechar a empresa se for o caso. Quero ver a força para fechar uma empresa dessa se for o caso. Porque elas estão trabalhando na surdina, estão contaminando o solo, contaminando a vida das pessoas, trazendo risco para a vida das pessoas. Que é isso? Que é que é isso? 6h15 da noite tem a segunda parte dessa reportagem especial que a TV em Tempo está preparando para fazer a denúncia do crime ambiental, crime grave que essas pessoas estão cometendo ali na zona da cidade. A gente está trazendo. Olha só essa imagem, gente. Olha essa imagem. É um absurdo a gente ver isso. É um absurdo o empresário fazer uma coisa dessa. O terreno foi alugado para jogar lixo. Quem foi que disse que isso aí é lixo? Quem foi que disse que aí é lugar de lixo? Tem um lixo específico para isso. Tem que saber descartar. Não pode simplesmente querer abrir uma empresa e trazer esse prejuízo todo para as pessoas, não. Vamos lá saber rapidinho como é que está o trânsito. São 12 horas e 19 minutos. A gente vai lá para a Avenida Altais Mirim. Você que está acompanhando aí o nosso programa da comunidade, põe aqui para mim o Waze. Olha a Avenida Altais Mirim tranquila, viu? Está um pequeno trecho só ali, perto dos postos de combustível. Vamos fechar aqui, ó. Avenida Altais Mirim, só um pequeno trecho ali que está interditado. Está com a retenção bem devagar. Não está nada vermelho ainda, não. Está com uma retenção controlada. A gente está vendo aqui um mapa, o geral aqui do nosso, da nossa cidade. E a gente está vendo que está tranquila. A Avenida Governador Zé Lindos está tranquila também. Noel Núteos também está tranquila. Não tem nenhum ponto de retenção nesse trecho. somente aqui no Igarapé dos Bilhares, ali na proximidade do Igarapé dos Bilhares, que a gente vê aqui um trecho de retenção na Avenida Altais Mirim. Está aí, ó. Está vendo aqui? Rua Rio Napu... Napuial. É isso aí. E vamos aproveitar que a gente está na Altais Mirim e vamos embora com imagens. Olha aqui a Altais Mirim aqui, tranquilona, ó. Vamos com imagens ao vivo da Altais Mirim nesse momento. E vamos aproveitar para ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não.